Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa live, esse bate-papo que acontece numa tarde fria de julho de 2024. E eu faço questão de dizer que é 2024 porque a gente está aqui para falar sobre os 20 anos da morte de uma das maiores personalidades políticas do Brasil. Eu estou falando de Leonel de Moura Brizola, um político amado, odiado, polêmico, que deixou uma série de seguidores até hoje. A gente está falando dos 20 anos da morte do Brizola com a Johnny Kuhn, que é editora-chefe da Zero Hora, mas ela não está aqui porque é editora-chefe da Zero Hora. Ela está aqui porque é a jornalista que teve acesso ao que se convencionou a chamar de baú do Brizola, mas é um acervo muito maior do que um baú, né, Johnny? Que deu origem a uma série de reportagens, deu origem a um livro que eu trouxe aqui. E a gente queria ouvir um pouco do que a Johnny colocou nessa reportagem, colocou nesse livro, mas a gente quer ouvir também um pouquinho a mais, porque a Johnny tem uma série de bastidores e esse é o momento da gente resgatar os bastidores. Então, bem-vinda, prazer estar aqui falando contigo. Prazer, pra mim é uma oportunidade importante de poder falar um pouco, né, dessa figura emblemática, simbólica e vai ser um prazer falar contigo, Eduardo. Legal. Eu queria começar te perguntando, é como que tu chegou ao Brizola, né? Como que tu estabeleceu essa relação de proximidade e de confiança pra ele te dar vários testemunhos ainda em vida e depois tu conseguia acessar esse acervo que nenhum outro jornalista chegou até hoje. Exato. Eu, lá nos meus tempos de repórter, né, lá no início da década de 90, quando eu entrei no jornal Zero Hora, eu trabalhei, sempre fui como repórter, sempre atuei na área política, então eu ia em muitas coletivas de políticos e, entre eles, o Brizola. Quando o Brizola chegava, desembarcava no aeroporto Salgado Filho, então tinha no antigo aeroporto, que estamos falando, né, tinha uma sala VIP e ele tinha cadeira cativa naquela sala VIP, né? Então, quando ele desembarcava, era lá que ele dava entrevista e, muitas vezes, minha chefe, então, na época, a editora de política me mandava pra lá, vai cobrir a entrevista do Brizola. E todos os repórteres que iam pra lá achavam enfadonho, porque ele não deixava fazer perguntas, né? Então, ele só falava, falava, falava. Mas ali eu comecei, no início, eu também achava enfadonho, mas depois eu vi que aquilo ali, eu não estava vendo o Brizola no momento e sim o Brizola uns anos adiante, no futuro, né? Claramente, pra mim, ele era um personagem que entraria pras páginas da história. A gente tá falando de que ano, é isso? Isso, início da década de 90. Eu entrei no Jornal Zero Hora em 94, então estamos falando em 94, 95, 96, eu já comecei nessas coletivas, entrevistas coletivas que ele dava, né? E eu, desde a minha primeira entrevista que eu participei, né? Eu gravei, tudo gravado. Todas as falas dele, que eu acompanhei, eu gravei. A gente vai falar um pouquinho da trajetória do Brizola, mas eu perguntei o ano também, porque essa época existia, assim, uma expectativa de que talvez o Brizola fosse o presidente do Brasil. E acho que da parte dele, mas parte da população como um todo, né? Porque ele tinha ainda uma relevância super grande, né? Exatamente. Ele, a grande oportunidade dele, pós-redemocratização, foi na eleição presidencial de 1989. Ali ele teve a grande chance da vida dele. Depois, já em 94, ele já não conseguiu obter um grande desempenho. Então, assim, e ele mesmo teve consciência que a grande oportunidade foi quando, foi em 89, que ele não foi por um, por poucos votos, ele não foi para o segundo turno com Collor, né? Quem passou foi o Lula, ele acabou apoiando o Lula, ele transferiu todos, ele fez mais de 60% dos votos no Rio Grande do Sul. Todos os votos que ele recebeu no Rio Grande do Sul foram para o Lula. Mas era ali a chance dele, ele sabia disso e tinha chance de ganhar do Collor também. Queria saber, então, um pouquinho do acesso que tu teve ao acervo, né? Porque, e eu sei porque a gente já conversou no bastidor, mas queria que tu contasse que tu chegou a pedir para ele, né? Ele te mostrou, mas disse, não, aqui por enquanto não. Exato, exato. Foi, como é que eu soube que ele tinha esse acervo, né? Em 1999, estava completando 20 anos do retorno dele do exílio, né? Ele ficou, ele foi para o exílio em 64, com um golpe militar, e ficou 15 anos fora do Brasil, sem poder colocar os pés no país. E com a lei da anistia, ele retornou em 79. Então, 20 anos depois do retorno dele, eu resolvi fazer uma entrevista com ele, né? Eu sabia que era um assunto que ele não gostava de falar muito, o exílio. Eu não tinha ainda muito contato, o contato que eu tinha com ele eram nessas entrevistas de imprensa, nessas entrevistas coletivas. Mas eu recorria, então, ao ex-prefeito Sereno Chese, que era uma espécie de braço direito do Brizola, e pedi se ele conseguiria me atender lá no Rio de Janeiro, no apartamento dele, para a gente falar desse, como foi a vida dele no exílio, né? Como é que foi a fuga dele do Brasil para o Uruguai, com o golpe militar. E o Sereno Chese fez esse meio de campo, e eu consegui essa entrevista, sabendo que isso era um assunto muito duro, pesado para o Brizola. E daí ele me recebeu lá no Rio de Janeiro, no apartamento de Copacabana, foi em setembro, final de agosto, início de setembro, não me lembro exatamente a data que eu fui para lá, mas em setembro faria os 20 anos da volta dele do exílio. E já eram os preparativos da virada do milênio. E daí eu entrei, ele muito, muito solícito, né? Mostrou todo o apartamento, um apartamento lindo, assim, em três janelões para o mar de Copacabana. E ele me mostrou na janela central, tinha duas janelas laterais, mas a central, e ele mostrou aqui, exatamente aqui, vai ocorrer a festa do milênio. E esse aqui é o ponto mais privilegiado que tem. E aí eu convidei uma série de amigos, parentes, nós vamos assistir aqui ao show, aos fogos de artifício, né? Vamos assistir aqui. E disse, tá convidado. Eu disse, ah, obrigada. Eu fiz um convite protocolar, evidentemente. E daí mostrou um pouco das peças da casa, mostrou onde a Neuza Goulart, a mulher dele, que morreu em 1993, onde ela costumava organizar as coisas dela, contas, ou fazer diário, ela escrevia diários, né? E mostrou que estava tudo intacto. Então, ele não tinha mexido em nada, como a Neuza... Estava tudo como a Neuza deixou. Era impressionante. O apartamento é todo limpo, claro, né? Não tinha nada com pote, todo organizadinho, mas exatamente como a Neuza tinha deixado. E daí lá, para as tantas, né? Ainda entra entrevista, pausa para o almoço. Ele pega e abre uma prateleira, assim... Uma prateleira é uma estante enorme, assim, de fora a fora, né? E cheio de pastas empilhadas. E daí ele disse, Ah, aqui é uma pequena amostra do meu acervo. No meu baú. Ele falou um acervo, baú, eu falo as duas palavras, assim, né? E brilhou os olhos, né? Eu achei, quando é que eu vou poder ter acesso a isso? Governador. Eu chamava sempre de governador. Quando é que eu vou ter acesso a isso? Ele disse, não sei quando. Eu digo, assim, se no momento que eu liberar isso aqui, eu estarei pendurando as chuteiras na política. Mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Aquela estante, só que eu imaginava que era só aquilo, né? Até que, depois, eu voltei a fazer entrevistas com ele. Nos 40 anos da legalidade, em 2001, fui lá para Montividel, falei com ele por dois dias, né? Ele deu um depoimento longo e o mais completo. Ele mesmo disse que foi o mais completo que ele tinha falado sobre a legalidade. e, mas, até que, né? Em 2004, ele morreu. E eu pensei, bom, agora nunca mais que eu vou ter acesso. Porque sempre, cada vez que eu falava com ele, eu perguntei, quando é que você vai deixar de ter acesso aos seus arquivos? Quando fez um ano da morte do Brizola, eu, um pouco antes, claro, eu procurei a neta dele, a Juliana Brizola, e perguntei se, como é que estavam os arquivos? Ela disse, olha, eu vou te botar em contato com o meu tio, né? Que era o filho do meio do Brizola, o João Otávio. O pai da Juliana era o José Vicente. Ela disse, eu vou te colocar em contato com o meu tio, que é quem controla todos os bens, né? E os apartamentos. E daí tu conversa com ele. Daí eu lhe telefonei, me apresentei, João Otávio, que é a Dionicum. Eu vinha falando muito com o teu pai, fiz várias entrevistas. Ele disse, não, não, meu pai sempre falava de ti. Eu te conheço. Eu disse, é, eu gostaria muito. Tentei com ele várias vezes, ter acesso ao acervo. E ele disse, tá bem, eu vou te dar acesso. Tu quer começar por onde? Tu achou que tu ia ter acesso mesmo? Ou era uma tentativa? Uma tentativa. Uma tentativa, porque eu nunca tinha falado com o João Otávio. Nunca. Porque ele era um dos três filhos o mais discreto. sempre fugiu dos rolofotes, né? Ele era um arquiteto, o cara era um braço direito do Brizola, ao contrário dos outros dois filhos, que eram mais de aparecer na mídia e de polemizar, inclusive com o Brizola. E o João Otávio nunca tinha falado. Mas tentei, né? A gente tem que tentar, né? Como repórter. E foi uma surpresa. Eu fiquei bem surpresa, porque foi muito fácil, né? Quando eu me apresentei, ele disse, não, meu pai falava de ti. Daí tu entende também o trabalho, né? Que o repórter faz ao longo do tempo. O aeroporto. Exatamente, né? Tudo tem uma construção, né? As coisas não caem, assim, do nada, né? E daí, mas me surpreendeu também quando ele disse, tu quer começar por onde? Porque a imagem que eu tinha era aquela estante, né? De 1999, que ele me mostrou, que ele abriu a porta. Eu disse, ué, aquilo que tá lá em Copacabana. Ele disse, não, tá, mas aquilo que tá em Copacabana tá em inúmeras peças da casa e ainda tem aqui em Montevideo. Ele tava em Montevideo, quando eu telefonei pra ele. Então, eu pensei, vamos começar por Montevideo. Então, o Jardim tá aí e fui pra Montevideo. Assim, mas, né? Foi questão, assim, de dias. E lá eu comecei a ter acesso aos arquivos. Não era tanta coisa em Montevideo, no apartamento Impocitos. Mas, quando depois eu fui pro Rio, eu fui três vezes. Porque daí eram, assim, cada peça da casa tinha caixas, umas caixas de plástico azuis, assim, cheias de documento, documento do... E o Brizola era organizado. Tudo tinha uma... Tipo uma etiqueta com assuntos. Governo do Rio, 1982. Documentos da ditadura. Carta. Era tudo organizado, assim. E daí eu não sabia pra onde começar. Uma coisa que eu achei interessante quando eu li é que ele guardava, inclusive, cartas de desafetos sem abri-las. Sem abri-las, exatamente. Ele guardava tudo. Até papel de bombom. Encontrei que deve ter recebido de alguém especial, né? Ninguém vai guardar papel de bombom se não for de alguém que marcou a vida. Mas, realmente, né? De desafetos, ele não... Ele não abria. Ele também tinha muito guardado... Porque, naquele tempo, era só carta, né? Não, já existia e-mail, né? Mas, não. E-mail na década de 80, não. As cartas, estou falando da década de 70, principalmente do exílio. Não, estou eu aqui confundindo. Mas se fazia rascunho antes de passar limpo e despachar pelo correio. Então, ele guardava todos os rascunhos. Então, tinha cartas, assim, para vários políticos. Ele, no exílio, se correspondia com vários políticos, né? Que estavam também exilados, né? No Brasil, era mais difícil, né? Tinha carta do Pablo Neruda, inclusive com receitas para entregar para a Neuza. Então, assim, aquilo ali é uma mostra. Não eram cartas reveladoras, e sim que mostravam como é que estava o cotidiano. Ah, o meu dia tem sido assim, o meu dia tem sido assim. Vamos marcar uma reunião tal. Até porque, em plena ditadura, as cartas podiam ser interceptadas, né? Então, falavam muito de encontros. Estou indo para tal cidade, tal dia. Mas mostrava as relações. Isso já num período do exílio que o Brizola já tinha se acalmado, né? Porque o Brizola, no início do exílio, ele tentou conspirar, montar uma guerrilha para retornar ao país. Eu queria pegar esse gancho, assim, porque, para a gente falar um pouquinho do Brizola antes da ditadura e quando tem o golpe militar, ele era um dos grandes inimigos ou o grande inimigo da ditadura, né? E como é que a ditadura impactou na carreira do Brizola, na carreira política do Brizola? É bem isso. O Brizola, pré-ditadura, era o Brizola com a gana de chegar à presidência, né? Ele é uma coisa... Ele trabalhava para isso, né? Ele tentou... A grande oportunidade que ele viu de chegar à presidência foi quando o Jânio Quadros renunciou, em 25 de agosto de 1961. E o Jango, que era o vice-presidente e cunhado do Brizola, né? O João Goulart, que estava numa viagem à Ásia, deveria, pela Constituição, assumir, né? E os militares ali já tentavam, tentaram impedir a posse porque viviam no Jango uma pessoa que é muito próxima dos movimentos populares, dos partidos comunistas, e que, na verdade, o Jango não era um comunista, mas na visão dos militares ele era, né? E o Brizola era o diabo, né? O diabo que influenciava o Jango. E daí o Brizola, que aí foi a grande genialidade dele, ele montou toda uma operação que veio chamar a campanha da legalidade para garantir a posse, né? A posse veio, mas por meio de um sistema parlamentarista, né? Que, para o Brizola, foi... Ali, o Brizola foi, acho que, o primeiro sinal de que ele... A chegada dele à presidência seria muito difícil. Porque o Jango chegou à presidência e o Brizola seria o sucessor dele, né? Pelo PTB, né? Numa eleição, ele seria o sucessor. No momento... O sucessor, assim, no sentido de herdeiro... De herdeiro político. Político, exatamente. Numa próxima eleição presidencial. Não tinha reeleição na época, né? E daí ele estava se preparando para isso. E daí, no momento que o Jango aceita assumir a presidência, mas por um sistema parlamentarista, isso enfraqueceu o próprio Jango. E enfraquecendo o próprio Jango, enfraquecia o Brizola também. Então, ali ele sentiu, acho que pela primeira vez, que não seria tão fácil a chegada, né? Porque ali já mostrava que os militares tinham uma grande força. Mas o Brizola passou, começou a se radicalizar nos seus discursos. Então, a partir da... Primeiro, para derrubar o parlamentarismo. Até que veio o plebiscito, em 1963, que derrubou, por mais de 80% dos votos, derrubou o parlamentarismo e voltou o presidencialismo. Mas ali a caserna já estava muito articulada, né? E o desgaste do Jango cada vez maior, cada vez maior. Então, assim, neste caso, o golpe ali não tinha... Foi inevitável. E o Brizola, um pouco antes do golpe, ele vinha com discursos muito furiosos contra os militares. E isso aí foi a pá de cal. Ele, em maio... Em 1963, lá por maio, ele começou a fazer um roteiro pelo Nordeste. E o ápice desse roteiro foi em Natal, no Rio Grande do Norte, em que ele faz um comício, com muita gente, onde chama um general desafeto dele, o Antônio Carlos Muricy, de gorila e golpista. E, naquele dia, estava lá o embaixador dos Estados Unidos, o Lincoln Gordon, e tinha um jantar, né? De recepção ao embaixador. E todo mundo ouvindo pela rede da cadeia de rádios, Mairim Kiveiga, o discurso do Brizola, né? Que estava ocorrendo paralelamente ao jantar. E estava todo ali. O alto comando militar, o embaixador dos Estados Unidos, o governador do Rio Grande do Norte, todo mundo ali ouvindo o Brizola, e, inclusive, chamando o embaixador de inspetor de colônias. Então, ali foi, em seguida vem um relatório dos militares, e fechados, chega, acabou, né? E aí foi questão de meses para vir o golpe. Falou que ele tinha dificuldade, eu não gostava de falar da época do exílio. É porque o exílio colocou a carreira política dele num plano menor do que era antes? Ou era por ele não conseguir ter uma ação direta, porque não estava aqui no Brasil? Enfim, ele ficou 15 anos no exílio, certo? Isso aí, ele ficou 13 anos no Uruguai, até que lá o regime também começou a endurecer com os exilados, e daí ele teve outra sacada genial, que foi pedir asilo na Embaixada Americana, em Montevideo. Como ele diz, para testar se era verdade o governo do Jimmy Carter, o governo dos direitos humanos do Jimmy Carter, ele entrou na Embaixada e pediu asilo. É uma contradição, né? Pedir para os Estados Unidos. Exato, mas olha a grande sacada dele, porque ele não ia conseguir ficar ali. Ele estava confinado, os militares no Uruguai confinaram ele, ele não podia sair de um balneário lá. Então, ele não conseguia mais se movimentar lá. E daí ele pensou, esse governo, será que é isso mesmo? Vamos testar. E foi uma grande jogada. E aí que o Brizola, ele consegue ir para Nova Iorque, depois ainda teve passagem por Lisboa, até retornar ao Brasil, pela lei da anistia, mas ali foi a grande... Quando ele chega em Nova Iorque e se encontra com o Tancredo, com o Miguel Arraes, se encontra com outros, com o Tancredo, não era exilado, mas se encontra com alguns líderes, Pedro Simón, também se encontra com esse pessoal que ficou no Brasil e os exilados, aí ele ganha a projeção nacional, até mundial ele ganha. E aí foi questão de... Pouco tempo depois, aprovam a lei e ele retorna. Achei curioso que no baú dele tinham muitos documentos do exército, inclusive que não se sabe de onde chegaram até ele. Onde chegaram, então. Nesse vasto acervo dele, por exemplo, coisas do Rio Grande do Sul, muito pouco, porque faz sentido. Ele teve que ir embora, fugiu daqui, porque ele disse, se ele ficasse, ele ia ser morto. Porque ele ficou 40... Só é importante lembrar, tão logo teve o golpe, ele ainda ficou uns 40 dias, pouco menos, pulando de casa em casa, fugindo, porque a casa dele foi revistada, a granja que ele tinha em gravata foi revistada, a casa dos parentes no interior, então ele não tinha mais onde ficar. E até que quando ele viu, que não tem mais, fugiu, foi ir para o Uruguai, que foi uma fuga cinematográfica. Mas, então, tudo que era dele, do governo daqui, foi destruído, nada ficou. Então, agora, o monitoramento que os militares fizeram dele no exílio, e, inclusive, depois, com a volta dele ao Brasil, já num regime, né, de abertura, os militares continuaram, ele se elegeu governador do Rio, com aquela estrondosa votação, e os militares ainda seguiam ele, sabiam passo a passo o que ele fazia, com quem que ele conversava, e tudo com carimbo de sigiloso, ultra secreto, né, e ele teve acesso. Provavelmente, com algum, ele tinha algumas fontes, nos governos, entre os militares, poucas, mas tinha. Então, provavelmente alguém passou pra ele, isso que não temos como saber hoje, né, se ele estivesse vivo, talvez ele dissesse, né. O que mais te surpreendeu, assim, quando tu teve acesso ao acervo dele, no sentido de, por ser curioso, por ser inesperado, e o que que consegue ajudar a construir a história do Brizola, que não era público? O que mostra, o Brizola, assim, o que me chamou a atenção, porque esses documentos, ok, né, qualquer um de nós guardaria, né, mas, bom, se alguém tá me monitorando, ou se eu fui governador por dois mandatos no Rio de Janeiro, e tenho documentos importantes, projetos importantes, por exemplo, Sambódromo, tinha todo, toda a implantação do Sambódromo, tava lá com ele guardado, projetos, projetos originais, que, teoricamente, né, não deveriam estar com ele, deveriam estar no, com o poder público, mas estavam com ele, ele levou muita coisa, enquanto tava no governo, pra casa dele, isso ficou evidente, mas mostra, o que me chamou a atenção, é que o Brizola guardava tudo, por que que ele guardava, os bilhetes dos voos, que ele só andava de Varig, os bilhetes dos voos da Varig, tinha tudo, pilha, pilha, por que guardar aquilo? Coisas que ele fazia, ele tinha um método, ele pegava aquelas folhas de ofício, e ficava fazendo anotações com a caneta, palavras-chave, né, então, reunião, complexidade, e ele ia formulando, às vezes fazia um quadrado, botava em cada lado uma palavra, fazia uns rabiscos, e aí tinha milhares dessas folhas, né, e botava a data, ou seja, dava a entender que ele, ele planejava o dia dele, escrevendo ali, ele não tinha diário formal, mas ele tinha aquelas folhas soltas, em que ele fazia essas anotações, com palavras-chave, ou algum desenho, e aí, isso aí, ele guardava tudo, o que aquilo ali, o que significava para ele guardar essas folhas, eu não sei, o que significava guardar os bilhetes dos voos dele, eu não sei, papel de bombom, várias coisas meio insignificantes, mas ele não, a sensação que nada ele botava fora, nada, por isso também, aquela montanha de papel que tinha na casa dele, né. A gente falou do exílio, mas eu queria também te ouvir um pouquinho, assim, sobre o retorno do Brizola ao Brasil, tu já deu uma pincelada aí, sobre a votação dele no Rio de Janeiro, mas eu acho uma questão interessante, ele não chegou a ser presidente, mas ele deixou uma marca, que inclusive hoje, pipoca algumas discussões sobre segurança pública, vem uma frase do Brizola, o PDT ainda repercute o que era o Brizola, e as ideias do Brizola, enfim, como é que foi essa volta, e como que ele foi recebido assim no Brasil? É, o Brizola, ele volta, ele articulou muito, quando ele consegue ir para Nova York, Portugal, quando ele começa a poder se deslocar no exílio, ele começa a articular a volta dele, então, por isso, ainda entrou em contato com o Pedro Simão, né, para... O Pedro Simão, que inclusive foi uma... Eu não conhecia essa parte da história, mas tinha aí um... Que lado o Simão vai ficar, se o Simão vai ajudar a construir o partido com ele, ou se ele se mantém no MDB? Exato. Então, essa foi a primeira frustração do Brizola, porque o Brizola queria o Pedro Simão no PTB. Pré-ditadura, eles eram do PTB, então, a primeira coisa que o Brizola queria é eu retornar, resgatar a sigla PTB, que ela não conseguiu, a justiça, deu ganho de causa para a Ivete Vargas, a sobrinha do Vargas, e ela ficou com a sigla PTB. Daí o Brizola fundou o PDT e tentou atrair o Brizola. E o Brizola... O Simão. E o Simão disse, não, eu já fiquei todo esse tempo no MDB, vou continuar liderando agora a PMDB, porque o MDB passou a ter o P, todos os partidos passaram a ter P, na frente, e ele ficou. E esse foi o primeiro desgosto do Brizola. E ali nunca mais eles tiveram aquela afinidade que eles tinham antes. Isso ali foi um rompimento, e foi um dos desgostos dele. Não conseguir reunir todo o antigo PTB, perder a sigla PTB, já tinha o PT, Lula já era um sindicalista com projeção nacional, surgiu o Fernando Henrique Cardoso, ou seja, o grande líder da oposição pré-64, que era ele, tinha o Miguel Arraes também, que era um líder, mas ele era o, digamos, o sucessor em forma do João Goulart, ele era a representação do PTB. Ele voltou e já era outro mundo, já tinham outros líderes de centro, de esquerda, então ele passou a competir com esses caras. Não tinha como ser fácil. A eleição dele em 82 foi forte, foi estrondosa, marcou assim, o Brizola voltou com tudo. Já em 86, quando ele se elege pela segunda vez, ali se apontou a carreira política dele. Governador do Rio. Sim, estamos falando do Governador do Rio. Ele volta e é eleito Governador do Rio em 82, e depois em 86, não, 90. Agora deu um branco. Mas ele, nesse segundo mandato, ele pegou a questão da segurança pública, foi, acho que o grande calcanhar de Aquiles dele, não foi bem. E daí, na eleição de 89, ele também não consegue, quase chegou lá, mas não consegue ultrapassar o Luna no segundo turno. E aí, acho que ali ele enterrou a carreira política. Em 89, tinha o Covas também, tinha o Lula, Brizola e Covas, que dividiram um eleitorado que talvez... E olha a quantidade de candidatos de peso. Tinha Ulisses Guimarães, que ficou lá embaixo. E um pouco antes, ele tinha sido o senhor constituinte, Roberto Freire. Era uma... Que era o PCB também. Que era o PCB. E o Freire não fez uma votação tão ruim assim. Então, claro, tinha... Isso mostra que a volta dele, o centro e a esquerda já estavam divididos, já tinha cada um o seu nicho. Então... Tu foi falando alguns nomes e eu fui pensando, assim, numa marca dele, que é também as grandes rupturas, né? Falou no Simon, mas antes tinha falado no Sereno Chese, que foi uma pessoa super próxima, mas rompeu com ele. agora falou no Rio e na Segurança Pública. Eu lembrei do Cesar Maia. Cesar Maia. Ele teve muitos inimigos. Porque, assim, no momento... No caso do Sereno, foi diferente, tá? O Sereno teve um movimento de pedetistas que foram para o PT. E era no momento que o Brizola estava, assim, em pé de guerra com o Lula, né? Então, ele não perdoou. E nessa turma foi o Sereno, a Dilma, né? O Milton Zuanazzi, foram alguns... Os secretários do Olívio Dutra. Exatamente. E, inclusive, o filho mais velho do Brizola, o José Vicente, que ele assumiu a Loterx. E romperam, né? Romperam publicamente o pai e filho, né? Foi uma coisa bem forte, pesada, assim. Mas não que esses metessem sombra para o Brizola. Agora, um Cesar Maia, Antônio Garotinho... Tu escreve, não sei se é no livro ou numa das reportagens, que ele era o campeão no acervo dos desafetos, né? Sim. Então, por que o momento que ele rompe com o Antônio Garotinho? Porque essa cena eu acompanhei de perto, como repórter, né? O Garotinho, o Brizola não deixava ninguém nascer no PDT, né? Não brotava nada dentro do PDT, porque ele era o líder, né? Então, todo mundo tinha que ficar abaixo dele. E o Garotinho começa a ganhar a vida própria, né? E daí começa um movimento interno do PDT para lançar o Garotinho candidato à presidência. E aqui no Rio Grande do Sul, o deputado que começou a incentivar o Garotinho à presidência era o Giovanni Scherini, hoje ainda deputado. E o Brizola, né? Quando o Brizola silenciava, é porque ele estava... Algo não estava bem, assim, né? Então, ele estava tramando alguma coisa. E daí, um dia, ele chega, desembarca, em Porto Alegre, tem a famosa entrevista coletiva, e estava lá o Giovanni Scherini, que vinha fazendo campanha, Garotinho, para a presidência, pelo PDT. E eu vi uma cena do Brizola puxar pela gola, assim, do casaco do Scherini. Isso ninguém conta. Eu vi. Então, o repórter puxou ele para um cantinho, né? Pegou na gravata dele e disse, tu nunca mais faz esse movimento. Tu não tem autorização para fazer esse movimento de lançar o Garotinho. Mas deu, assim, uma carraspana nele. E aquilo ali criou um mal-estar, né? Porque logo, né? Vazou, inclusive, por mim, né? Que fez essa reportagem. E daí, ele mostrou que o Racha, e daí, a partir dali, o Garotinho e o Brizola passaram a ser inimigos e conviveram no PDT ainda como inimigos até o Garotinho sair. Nessa época, o Garotinho tinha sido governador do Rio, fez a mulher dele sucessora. Será que o Brizola já imaginava qual era o destino do Garotinho, né? Eu acho que sim. Eu acho que ele, justamente, quando ele sentia que a pessoa que começava a ganhar vida própria como político, vinha o confronto, né? E daí, o que acontecia? Que a pessoa tinha que sair. Não que o Garotinho fosse, né? O exemplo de político, ó, ia um coitadinho. Não. Ali era briga de cachorro grande, né? Então, mas aí, se o cara ganhasse vida própria, só restava ele sair do PDT. Ele não ia ter chance no PDT. No dia que completou 20 anos da morte do Brizola, tu deu uma entrevista para o Timeline e eu achei interessante tu contar, inclusive, as estratégias que o Brizola usava para desmerecer alguns desafetos, né? De não lembrar o nome. É, ele... É muito disso, assim. Teve outra cena que eu vi, né? Que ele... Quando eu tinha alguém, por exemplo, bate-boca, né? E botavam o Brizola no meio. Ele nunca respondia, assim, ligar para ele, telefonar, governador, o que o senhor quer dizer, o que o senhor tem a dizer sobre um fulano que falou tal coisa? Ele nunca falava, né? Ficava de fora, não me meto com a sua... Tipo assim, estou superior a isso. Mas quando ele resolvia dar entrevista para todos, uma entrevista coletiva, daí ele comentava, comentava, assim, aleatoriamente. E dizem que... Tem um deputado ali? Como é? Como é o nome? E, neste caso específico, era o então deputado Mário Bern, um médico bem conhecido, que era um dos braços de direitos do governo Antônio Brito. E ele... Como é o deputado aqui? Ele tem um deputado, mas ele sabia o nome, né? Mas ele... É... Mário Bern, né? Bern, bicho Bern, né? E daí os aliados riam, né? Mas óbvio que ele sabia que era... Então, ele queria desqualificar uma pessoa que é uma tática até conhecida, mas ele usava muito, que era desqualificar a pessoa não lembrando o nome ou falando o nome errado da pessoa, né? O Brizola, ele morreu em 2004 de um infarto, mas ele era ativo na política, ele dava as cartas dentro do partido, mas queria te ouvir um pouquinho, assim, sobre como mudou a forma do Brizola agir no final da vida, inclusive das alianças que ele fez. A trajetória dele pós-redemocratização, né? Com a volta dele, ela foi muito titubeante, assim. Ele teve momentos em que ele se aproximou da direita e numa das entrevistas que eu faço com ele, quando ele faz um balanço da... da... da volta dele do exílio, do período do exílio, até foi um depoimento que ele deu muito importante, que ele disse que os militares nunca perdoaram ele pelo que aconteceu pré-64. E ele disse nem quando, e ele mesmo disse, nem quando eu me aproximei da direita, e ele se aproximou da direita, né? Em alguns momentos, tanto no Rio, quanto no Rio Grande do Sul, interferindo, né? Nas alianças aqui do PDT do Rio Grande do Sul, ele disse nem ali os militares me perdoaram. Então, ele foi, ele teve essa trajetória, não por concordar, mas pelo velho pragmatismo, né? Se é com a direita... Bom, teve a famosa aliança do PDT com o PDS, numa eleição ao governo, em que ele interferiu diretamente, né? E o PDT aliado ao PDS? Arena, né? Então, ele... Mas era por puro pragmatismo, que faz parte do jogo político, de direita do Chegada. Depois, o Lula fez isso em vários momentos, principalmente no primeiro mandato dele, né? Tu falou do Mário Berni, do Antônio Brito. Ele apoiou o Antônio Brito na última eleição do Brito a governador. Exatamente. E o governo Brito era a síntese do... do mal para os PDTistas, trabalhistas, em razão das privatizações, né? O Brizola, que havia encampado a CRT quando governador do Rio Grande do Sul, e depois a companhia é privatizada. Então, aquilo para o PDT, para o Brizola, era a encarnação do mal, aquele governo, e que depois, pragmaticamente, se unem numa segunda tentativa do Brito, né? Que daí ele não... não consegue se eleger, mas é... isso mostra que... que é assim na política. E o Brizola trabalhou muito isso, né? De se aliar para chegar lá, né? Seja ele diretamente ou o partido dele, né? Deixou herdeiros políticos? Não. Não deixou. Não tem um herdeiro político. Ah, bom, tu pode dizer, mas tem os netos dele que estão na política. Sim, mas... tu carregar o nome não quer dizer que tu seja um herdeiro político, né? Então, pode ser herdeiro de sangue, mas não político, né? Ele não deixou, mas não deixou porque também não... não deixou ninguém crescer no PDT. Não deixou. Não... não teve... Olha o que virou o PDT depois da morte do Brizola, né? O PDT é um partido que não tem líder, um partido que só existe aqui e no Rio e cada vez menor, né? O PDT nunca existiu em São Paulo e também... esse é outro motivo para o Brizola também não chegar à presidência em 89, não ter... porque ele não tinha voto, tem a máxima, né? de que se tu não tem voto em São Paulo ou no Nordeste tu não chega lá. E ele não tinha voto em São Paulo. O PDT sempre foi fraco. Então, o PDT hoje é um partido pequeno, sem líder e isso é muito fruto do que foi o PDT. O PDT sempre foi o Brizola. Tudo isso que a gente falou está nesse livro aqui no Baú do Brizola, mas também está num especial digital em GZH que não tem só a reportagem do Baú do Brizola, mas tem outras séries de reportagens que tu fizeste, né? Exatamente, que são três, nessa especial, além da reportagem sobre o acervo dele, tem a entrevista que eu fiz com ele, os segredos de Brizola, que foi essa dos 20 anos da volta do exílio, e depois tem os 40 anos da legalidade também, que foi ele que ele deu um grande depoimento, e ainda a entrevista que eu fiz com o João Otávio, filho do meio dele, depois que o Brizola já estava morto, né? Em que ele fala como é que era o pai na vida privada, e foi a única entrevista que o João Otávio deu, porque ele realmente não tinha... odiava chegar próximo da imprensa, de jornalista, então ele fugia de todo mundo, ele nunca tinha dado uma entrevista, e ali ele foi muito sincero, assim, e pegou muito mal para ele, entre os pedetistas, muitos... depois ele lançou um livro de memórias do pai, e não foi ninguém, né? Só eu estava lá, e mais duas, três pessoas, então mostra que ele foi... A sinceridade que não foi por mal, porque ele se dava muito bem com o pai, ele pagou um preço muito alto por isso. Johnny, muito obrigado pela aula de história política e de Brizola aqui, foi um prazer ter falado contigo. Eu que te agradeço. Obrigada. A gente termina esse bate-papo e vai deixar aqui embaixo o link para o especial do Brizola, confere lá que tem um material riquíssimo à disposição. Até a próxima.